Em sinal de homenagem, dezenas de pessoas concentraram-se numa igreja nas imediações do armazém onde ocorreu na noite de sexta-feira um trágico incêndio na cidade norte-americana de Oakland, estado da Califórnia. As chamas reduziram a cinza partes do edifício prestes a desabar, o que dificulta o trabalho dos bombeiros no terreno. É uma tragédia. Muitas pessoas saíram de casa para passar um bom bocado, mas estavam no lugar errado à hora errada. Lamento a perda de todas as pessoas, pessoas que não conhecia. É surpreendente e desolador. Há registro de pelo menos nove mortos que se encontravam no local onde decorria uma festa rave, mas o número poderá agravar-se. As autoridades anunciaram, entretanto, que identificaram com vida duas dezenas de pessoas inicialmente dadas como desaparecidas, mas muitas continuam ainda por encontrar. E aí Obrigado.